Ae, população boa no Brasil, vamos conversando mais um vídeo aqui no canal Xantos e hoje a gente vai fazer um unboxing, uma encomenda, jequiti, sonha que dá, o que vocês acham que tem aqui dentro dessa caixinha? Pela thumb e pelo título não precisa nem fazer muito mistério, vamos abrir? Então a gente abre aqui assim, pronto, está aberto o baú da felicidade, como é que abre isso aqui? Assim, ae, tadá, papapá, 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 ó, que bonitinho, fala as horas com a voz do Silvio Santos, ó, que máximo, desenhozinho de aviãozinho aqui, vamos ver? Eu escolhi o modelo antigo, que eu acho mais bonito ali também, era o que o Silvio mostrava e tal, para ver, ele vem lá, ai que bonitinha a caixinha, vem bateria, vem duas baterias, para você trocar a bateria depois, não tinha a caixinha, vamos abrir? Como é que abre? Assim, opa, e vem uma chavinha, para você trocar a bateria, deixa vir, aqui ó, para você trocar a bateria depois, tipo uma chavinha de fenda, né? Legal, mas vamos para o principal, ó, são que horas? Ah, não, não, não vou nem falar a hora, que hora é? Ah, vamos tirar daqui, cadê? Como é que tira? Tira assim? Tem preto, tem azul, tem rosa, tem cor de creme, bege, sei lá, agora a gente consegue ver com mais detalhes. O antigo, ele tinha escrito baú aqui embaixo, né? Aí tem dois botões de um lado, dois botões do outro, os outros modelos, os botões são na frente. Que hora é, que hora é? Ah, tem que aproximar aqui, né? Que hora é, Silvio? Ah, eu estava longe do microfone. Bonitinho, aí tem a caixinha de som, que é para onde sai a voz, e as duas baterias, e a caixinha de acrílico, é tipo essa do bonequinho do Silvio. Então, ele tem quatro botões, né? Um de um lado, outro do outro, mais outro e outro. Esse daqui, dá para ver aí, bem no, isso pode aproximar bem. A gente aperta aqui, ó, peraí, que já são, são que horas, Silvio? Pronto, são 17 e 17. Na hora que você aperta aqui no primeiro de cima, ele vai, é para você mudar a hora, então tipo aqui, ó, peraí, ó lá, 18, 19, Vamos deixar 17, que é a hora certa. Peraí. 17. E aqui você mexe nos minutos, ó. Pronto. Aí aqui, está 8, é o alarme. Que é a hora que ele vai apitar, eu vou botar ele para tocar, para vocês verem o alarme, como é que é. Antigamente era o galo, agora... Vai ter 17, 19. 17, 19, peraí, mas bota aqui. Aí, ele vai tocar, 17, peraí, passou. 3, 4, 5, 7, 17. Opa, 17, 17 já foi. Aí você mexe aqui no minuto desse lado, ó. Colocar 20. E aí, Pronto. Pronto. Aí, daqui a pouquinho ele vai apitar, vamos ver como é que ele desperta. Antigamente ele tocava com galo, agora não. Agora vai ser assim, ó. Ele repete. Olha lá, olha. Olha lá. São 17 horas. Esse é o alarme. Pum, pum. Puma tarde, são 17, 20 minutos. E 20 minutos. Pum, pum. Puma tarde, são 17, 20 minutos. Aí você quer parar aí, você aperta qualquer botão. São 17 horas e 20 minutos. Faz mais um. Pum, pum, pum. Pronto, aí para. Então, esse é o alarme. Aqui no botãozinho de cima é a voz. Ah, uma coisa muito bacana é que sempre quando bate a hora exata, tipo, meio-dia, uma hora. Não, acho que ele não fala meio-dia. Uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, sempre que é uma hora exata, você não precisa apertar nada. O Silvio chega e fala assim, boa tarde. São duas horas. São 17 horas. São 18 horas. São 18 horas. São 18 horas. São 18 horas. Então, porque você não tem como você se perder na hora mais. Você fala assim, agora não sei que hora é. Ah, eu preciso sair às duas horas. Aí você está lá empolgado, não sabe que hora é. Você se perdeu se arrumando. Do nada, o Silvio vai e fala assim. Você não tem mais desculpa, fácil de atrasar. A caixinha que vem ele, essa aqui é de acrílico. Essa aqui também é um acrílico, plástico, não sei. Você guardar depois. Não use na chuva esse daqui que tem a caixinha de som. Que ele, se não entrar água na caixinha de som aí, vai estragar. E essa aqui é de papelão, a caixinha de verdade. Mas é uma caixinha bem bonitinha também, ó. Silvinho com um reloginho. Tem um formatinhozinho de TV, tipo o da caixinha do bonequinho, né. Tem até uma anteninha aqui da televisão. Muito legal também a gente ter vindo uma chavinha pra você trocar a bateria. Junto com as duas baterias. Bem bacana. Aí você vai, abre aqui e troca. Depois que você, que a bateria tiver fraca de novo, você compra a outra. E a chavinha você já tem, você só troca em casa. É muito fácil. Nando trocou, Nando trocou pra mim agora há pouco. Muito, muito fácil. Esse então é um relógio que fala a hora com a voz do Silvio. Bem, bem bacana. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. E se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Se você quiser ver o vídeo do bonequinho do Silvio, tá bem aqui, ó. Se você quiser ver o dia que eu vi o Silvio Silvio pela primeira vez, caramba. Tá aqui também. Se inscreve. Até a próxima. Tchau. Tchau.